Recentemente, a China revelou um plano ambicioso que tem o objetivo de revolucionar a indústria global de energia. O projeto consiste em utilizar os vastos desertos do país como uma fonte renovável de energia limpa em larga escala. Essa iniciativa inovadora tem o potencial de transformar a forma como a energia é produzida não só na China, mas em todo o mundo. Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes mais recentes do imenso projeto de energia no deserto da China. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o SmartWatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom REALIDADE10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. A China é uma potência econômica global, com um PIB que ultrapassa os 15 trilhões de dólares. O crescimento econômico rápido da China é resultado de sua imensa população e de suas extensas capacidades de manufatura. Além disso, investimentos substanciais em infraestrutura e tecnologia contribuíram para a força econômica do país. Sendo um dos maiores exportadores de eletrônicos, máquinas e diversos outros produtos, a China também é o maior mercado consumidor global de várias mercadorias e serviços. Entretanto, o país reconheceu a necessidade de adotar fontes de energia sustentáveis e mais limpas. Este projeto tem como objetivo aprimorar a infraestrutura e promover conexões comerciais com países ao redor do mundo. A China está tomando medidas significativas no setor de energia, direcionando investimentos tanto em combustíveis fósseis convencionais quanto em fontes de energia renovável. O país é um dos principais produtores de energia solar e eólica e está comprometido com a energia nuclear, planejando a construção de até 100 usinas nucleares até 2030. Além disso, por meio da iniciativa de Cinturião e Rota, a China está realizando investimentos em infraestrutura energética em diversos países da Ásia, África e Europa, como usinas de energia, dutos e linhas de transmissão, com o objetivo de promover o comércio e a conectividade. O enfoque da China na energia renovável não se limita apenas ao enfrentamento das questões relacionadas às mudanças climáticas, mas também a uma maneira de lidar com seus próprios problemas de poluição atmosférica. Durante anos, as cidades chinesas sofreram com a poluição do ar e as fontes de energia renováveis oferecem uma solução para melhorar a saúde dos cidadãos chineses e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Essas iniciativas tiveram um impacto significativo na indústria global de energia, reduzindo o custo das tecnologias solar e eólica e tornando-as mais acessíveis a outros países. Com seus investimentos significativos em energia renovável e energia nuclear, o país está remodelando a indústria de energia e a economia global. A transição da China para fontes de energia mais limpas e sustentáveis mostra que o crescimento econômico e a responsabilidade ambiental podem coexistir. Isso fornece esperança para um futuro melhor para as pessoas e para o planeta. Bom, agora vamos nos aprofundar nas iniciativas de energia renovável da China. Recentemente, a China deu início a um projeto de energia renovável no deserto de Kubuki, na Mongólia interior, com um investimento de 11 bilhões de dólares. O objetivo é gerar 5 gigawatts de energia até 2025. Esse projeto abrangerá uma área de 6.300 quilômetros quadrados e será composto por usinas de energia solar e eólica. Conhecido como Kubuki Base, esse projeto representa uma iniciativa ambiciosa para transformar o deserto em um centro de energia sustentável. O principal objetivo é suprir as necessidades energéticas da China, ao mesmo tempo em que reduz a pegada de carbono do país. O deserto de Kubuki, que se estende por mais de 18 mil quilômetros quadrados, tem enfrentado o problema da desertificação, que ocorre quando áreas férteis se tornam desertos devido a fatores ambientais. Para gerar eletricidade, o projeto Kubuki Base utilizará diversas tecnologias de energia renovável, como energia solar concentrada, CSP e turbinas eólicas. Além disso, o projeto incluirá um sistema de armazenamento de energia, que permitirá armazenar a energia produzida nos horários de pico e liberá-la durante os períodos de baixa produção. A construção desse projeto envolverá a instalação de mais de 2,5 milhões de painéis solares e mil turbinas eólicas, com uma capacidade combinada de 5 gigawatts. As turbinas eólicas do projeto terão até 150 metros de altura e os painéis solares cobrirão uma área equivalente a 3 mil campos de futebol. A China é o país com maior capacidade de geração de energia eólica e solar e um dos programas mais ambiciosos de investimento em renováveis, embora ainda use muitos combustíveis fósseis. Em 2021, a capacidade de geração de energia renovável da China era de 1.063 gigawatts, o que representava cerca de 45% da capacidade total de geração do país. Conforme planejado pelo governo, ano, a China deve obter 33% de sua eletricidade de fontes renováveis até 2025. Em 2023, obterá 29,4% de sua eletricidade de fontes renováveis. A Reuters afirmou no início deste ano que existem planos para aumentar a capacidade eólica e solar para 1.200 gigawatts até 2030. Isso porque Pequim quer atingir o pico de suas emissões neste ano. Atualmente, a China é o país que mais emite gases de efeito estufa. A região já está sentindo o impacto do projeto, com a geração de mais de 40 mil empregos durante a fase de construção. Além disso, o projeto contribuirá para a meta do país de reduzir as emissões de carbono até 2030, substituindo usinas a carvão por fontes renováveis de energia. É importante destacar que a China é o maior produtor mundial de energia eólica e solar, além de possuir a maior participação no mercado de painéis solares, incluindo suas peças. O país está trabalhando ativamente para expandir sua tecnologia de energia eólica pelo mundo. Devido às tensões políticas recentes entre a China, a União Europeia e os Estados Unidos, ambos os blocos estão preocupados com a dominância chinesa nesse setor. Como resultado, eles estão buscando reduzir sua dependência da China em termos de energia renovável. No entanto, devido à falta de alternativas viáveis, essa tarefa tem se mostrado desafiadora. Parece que a China reconsiderou sua posição devido à sua contribuição significativa para as emissões de gases de efeito estufa. Como resultado, estabeleceram metas que podem ser consideradas bastante ambiciosas. A China possui grandes planos de expansão para o setor de energia renovável, que já é um dos maiores do mundo. Até 2030, o país almeja atingir uma capacidade de 1.200 gigawatts de energia eólica e solar, quase o dobro da capacidade atual. Esse impulso em direção à energia renovável faz parte de um plano mais amplo para reduzir a dependência do país em relação ao carvão e outros combustíveis fósseis, além de diminuir as emissões de carbono como medida para combater as mudanças climáticas. O projeto Basic Book é um grande passo para atingir esses objetivos e ajudará a China a se mover em direção a um futuro energético mais limpo e sustentável. Temos todos os motivos para apoiar esse desenvolvimento, pois isso beneficiará não apenas a China, mas também o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Os maiores projetos de energia renovável baseados no deserto da China têm inúmeros efeitos positivos, incluindo redução das emissões de carbono, aumento da segurança energética, criação de empregos, melhoria da qualidade do ar e aumento da inovação. O projeto Basic Book, entre outros projetos de energia renovável, tem efeitos positivos. Eles reduzem a dependência do país de combustíveis fósseis que emitem gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo assim para os esforços globais de combate às mudanças climáticas. A diversificação das fontes de energia por meio de fontes de energia renováveis melhora a segurança energética da China, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis importados, que podem ser afetados pela instabilidade política ou interrupções no fornecimento. Os projetos de energia renovável criam empregos na construção, instalação e manutenção, impulsionando a economia local e oferecendo oportunidades de emprego para os residentes. Além disso, a utilização de fontes de energia renováveis contribui para a melhoria da qualidade do ar nas zonas envolventes, uma vez que não emitem poluentes nocivos para a atmosfera, ao contrário dos combustíveis fósseis. O investimento da China em projetos de energia renovável, desde energia solar e eólica até energia hidrelétrica e nuclear, marca uma mudança significativa em direção a um futuro energético sustentável e mais limpo. O projeto da Base Kubuki se destaca como uma conquista notável, demonstrando a determinação da China em reduzir as emissões de carbono enquanto atende às suas necessidades energéticas. Seu impacto positivo na região e contribuição para um futuro sustentável é substancial. Esperamos ansiosamente que outros países sigam no mesmo caminho que a China. Não importa se o interesse é financeiro, o importante é que todos saem ganhando de uma forma ou outra. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!